Boa tarde, telespectador da TV Simpol. Estamos aqui para esclarecer a informação prestada pelo secretário de Segurança, seu servidor Paiva, ao Diário Nordeste, afirmando ele que, até fevereiro de 2015, o número de delegacias plantonistas do Estado do Ceará iriam ser dobradas de seu quantitativo, criando a expectativa de que, com a entrada e o ingresso de um novo de 700 policiais, entre inspetores, escrivantes e delegados, o concurso já autorizado pelo governo do Estado iria viabilizar esse incremento, esse aumento da delegacia plantonista. Queremos frisar que, nesse concurso, nós estamos, o sindicato está provocando o Ministério Público Estadual para acompanhar o mandamento desse certame, haja vista a forma, pelo menos estranha, de dispensa de licitação da banca escolhida pelo governo do Estado, banca S que tem um indício de irregularidade em outros certames, esclarecendo ainda que um concurso dessa natureza não dura menos do que um ano, 12 meses, mesmo porque só o curso de formação perdura em torno de 4 meses. Dessa forma, entendemos claramente que não há a menor possibilidade de que esse certame, mesmo que se desenvolva da sua forma natural, que esses profissionais já estejam trabalhando até fevereiro do próximo ano. Sendo assim, entendemos que vai ser inviável a promessa que foi feita pelo senhor secretário de Segurança, no que quer dizer o aumento, o incremento do dobro de delegacias funcionando em regime plantonista em todo o Estado do Ceará. O efetivo da Polícia Civil é um dos menores do país, hoje nós temos cerca de menos de 300 delegados para todo o Estado, o número de inspetores também é três vezes menor do que era na década de 80, então, desta forma, a Polícia Civil não tem efetivo suficiente para cumprir essa promessa que o secretário anunciou no Diário do Nordeste. Então, estaremos esclarecendo aqui a sociedade e aos policiais civis que estão acompanhando esse processo de certame, inclusive pedindo a intervenência do Ministério Público.